30 de setembro de 98 Olha a dublada, 98 98? Britney estava lançando Baby Armour Time Eu também tenho, Babi Quando a Ed fez 54 anos? Foi convidado depois para um programa É a voz do Leon É a voz do Ramal Ai, Leon Bixinha, bixinha Tem que ser Ai, que homem bonito Puta que pariu Ai, meu Deus do céu Amiga, você acha bom deixar a Conde estar mesmo? Porque eu não sei se o jogo tem... Tá ótimo Tá Legal, esse jogo tá bonitão Eita, esse jogo tá bonito, hein? Caraca Nossa, ele tá muito bonito Amiga, lembra aquela coisa que você me falou? Dos remakes O jogo ser mais bonito Olha isso aqui Não sei se é porque agora a gente tá com uma placa de vídeo que preste Agora Será que ele foi muito longe? Bom, tem isso também Pro povo comprar Nossa, eu só tô ouvindo os gritos ali Que misericórdia Nossa, o jogo vivo As cor vivo é um negócio assim É uma coisa, rapidinho Tá tudo no alto Acho que não tá no... Não sei se tem outra esse jogo É, deve ter Opa, não, não vou mexer muito isso aqui não O que que é isso aqui? Máxima, baixa, máximo Não, não vou mexer Eu só tava olhando pra ver como é que tava A babada ali Ah, agachando Nossa, agachando ele Meu Deus do céu Vai ser um bicho aqui me atacando Olha Ué Acho que mudou o cabelo Pra ver os fiozinhos separados Alguém em casa? Eita porra Ai, Leon Você vai falar uma língua que a gente entende? Cadê? Eu quero uma arma gay Ah, tá Ai, que susto Que susto Bom, já entrou já, né? Buscou a um polícia Vindo aqui O volume tá de boa? Lembra o ghost Por quê? Por quê? O controle tá tremendo ali Isso não é nada bom Coquinha zero O pulque tava tomando Ele tá tomando Coca zero Ultimamente Nossa Que fiozor Ele vai comer A comida do homem Ela vai jogar Mine Ai, eu não gosto de nada zero, gente Parece que tá faltando alguma coisa Que no caso é o açúcar, né? Tá, esquece Olha aí Ai, eu não quero sair, cara Tem um bicho me esperando lá fora Bora O que é isso aqui? Ah, não, é Ai, que lindo Ele segurando a lanterna É que pode A pessoa ser bonita Até segurando uma lanterna Né, menina? Oi, Jay, amor Como é que você tá, linda? Ai, quer ver? Eu vou tomar susto Ai, eu sou medrosa Por esses jogos Oi, soldado Quanto tempo? Ai, é o homem lá Do que a gente viu no chão A identidade Eu tô bem, amiga Jogando a demozinha Aqui De Resident Evil O jogo tá bonito O que você vai jogar, amiga? Qual é a situação? Que porra tá acontecendo? Ai, o Leon falando palavrão, cara Nossa, nossa Gente Ai, olha lá Vai aparecer um bicho aqui Nossa, pra que o meu mouse tá ruim Pra segurar, pra mirar Nossa, tá horrível, meu mouse O M2 Ai, mano Acho que vou comprar um hoje O M2 tá podre Ah, moço Meu Deus Meu mouse ruim Perninha Não, não, não Não Vai, cai Não cai igual no 2, não, moço Cai Não Nossa, no 2 Eu sempre atirava na perninha Eles caíam Porque eles não caíam Cara Ah, com certeza Sou da dúvida Vou usar meu próprio cupom Pra comprar o negócio Ai, tô perdida É pra cá, meu amor Nossa, tô com 3 balas 3 balas 3 balas 3 balas 3 balas Nossa, ele entrando Olha que lindo 3 balas 3 balas Eita porra Ninho Aqui é o Condor Aqui, qual a situação? A filha do presidente A bebê águia Ela deve estar no vilarejo As informações estavam certas Ótimo Tem que localizar um lago próximo Quem é ela? Ela pode estar lá O Eduardo É pra eu torcer pra ela morrer? Namorada do Leon Não é não, né? Aquelas Algo aconteceu com o povo daqui A minha escolta Eita porra Eu tenho que ir A gente se fala Ah, tá Puta, me lasquei Ai, graças a Deus Vai, não Não sei fazer nada Gente, o zumbi careca Meu Deus Não basta virar zumbi Ainda é careca Putz Ah, ela fica guiando a gente Então eu perdoo ela Por falar com o Leon Por falar com o Leon O melhor que eu sentia Você é careca Você sabe que eu não gosto De homem careca Você sabe que eu não gosto De homem careca Uia Uia Parece que o jogo sabe Uia, salvar Ah, não dá pra salvar Nossa, quando eu joguei o 2 O 2 eu joguei inteiro Eu e o Bu Eu salvava toda hora Eu virava minha esquina Eu salvava Oi, Tania Obrigada pelo Prime, linda Como é que você tá? Gente, vocês estão sem sub Vocês nem odeiam Ah, se dá bem que ele falou De novo Que é o botão de agachar Porque eu já tinha esquecido Você vai comprar esse jogo? Ai, legal Ai, tá aqui tudo Ai, você Compra Sai! Não! Ai, que merda Gente, calma Calma, calma Calma, calma Tomei na sua cara, seu lixo Se eu quero ser bobo Aqui, ó Ou tá aqui no tacar Moço, gente O povo Carrega, recarrega, cara Gente, eu dei dois tiros na cabeça do véio Meu Deus, eu errei Eu errei Eu errei Pera aí, moço Pera aí, pera aí, pera aí Ui, ui, ui Não, eu errei Véio, eu errei Mais um Toma aí na sua cara Nossa, esse aqui é mais difícil Cai Cai Meu Deus, o homem levantou Moço Nossa, o cara É um chat Gente, o bicho Esse aqui não cai Quando você abate No joelhinho Não, não, não Nossa, ele enfiar Puta que pariu Eu consegui morrer na demo Ai, você vai lascar, Tainá Nossa Nossa É Nossa, gente O zumbi daqui É mais difícil O tom da faca, tá Beleza Pois é, dá pra morrer na demo Entendeu? Eu sou uma streamer completa Gente Tô mostrando pra vocês Tudo que dá pra fazer na demo Entendeu? Cadê o O zumbi Filho da puta Toma aí Ai, meu Deus O céu Que mouse ruim Véi Toma aí na tua cara Ai, meu Deus Meu mouse tá muito ruim Não consigo segurar o M2 Ai, meu Deus Ai, meu Deus O outro levantou Não, não, não Toma Nossa senhora Meu é da HyperX Só que ele ficou Ele tá ruim Dá pra eu me curar Nesse aqui Então, mas nesse Eles não tão caindo Quando eu acertei o joelho Do menino duas vezes Ele não caiu Ai Já mostro Era essa a armadilha, né, Eduardo Eu acabei de me curar E cair nessa porra Dessa armadilha Olha Seriamente Moço Moço Ai, velho Me fuder Não Eu quero atirar Eu não consigo apertar o M2 Ele vai levantar Ele vai levantar Ai, que esse tem um chute Vai lá comprar sua coquinha Amiga Eu consigo fazer cura com isso aqui Eu não me lembro Mas tá faltando coisa, né Ah, precisa do verde Aham Sei muito bem Que verde é esse, Eduardo? Pois é, Lerigol Eu já Vou ligar pra polícia Pegar esse marginalzinho Brincadeira Ai, meu Deus Gente, tá cheio de bicho aqui Misericórdia Nossa, tem que passar reto desse povo Tudo Coitado do homem Será que tá parecendo O T-Lash Primeiro lá Tem o Master Naquele esquemão, cara Será que aparece O Moço Da Serra Elétrica? Ai, não sei Não joguei o quadro Não sei nem quem é O Poe é doce, Manita Olha o verde Era tudo que eu precisava, galera Uma verdinha Não tô gostando Espiadinha rápida Sákura Zerose Leste Zerei Até hoje eu não sei Como que eu zerei esse jogo Porque eu sou muito medrosa Medrosa e burra, né Pra jogar esse tipo de jogo Meu Deus do céu Deixa eu atirar nela Será que o povo ali Vai perceber que eu tô aqui? Ih, precisa de uma chave Será que tá com a véia? Já tá com aquela véia, né Ela deve morar aqui Nesse muquifo Bom Firecry 5 também tem isso? Oi, Fera Groove Dava de ouro É a verdinha da gata Pera, é aquela véia que tava aqui Ah, não Ela é duas véia Meu Deus Ai, tem uma gaveta aqui, ó Ah, não É onde eu tentei abrir, né De saco Puedo sim, manita Cadê aquela véia, vagabundo? Ih, a gente M2 tá um co... Toma aí na tua cabeça Toma outro aí Pra você ficar esperta Ixi, errei Errei Parece outro homem aqui Esse homem não tava aqui, não Sai fora Meu Deus do céu Todo mundo virou em mim Oi, Vx Como é que você tá? Fudeu Oi, moço Tudo bom Sai Meu Deus Me lasquei Era que eu tentei a dali Preciso dar a chave Puta que pariu Onde é que eu pego essa chave? Meu Deus do céu Gente, eu não consigo trabalhar Super pressão Porque esse povo Tô hoje atrás de mim Sai 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 Meu Deus Tem uma esquiva nesse jogo, não? Ai Não Meu Deus Errou Ai Meu Deus Errou Ai Meu Deus Ai Meu Deus Gente, eu não consigo Gente Eu não consigo Eita Pau Homem da Serra Meu Deus Nossa Eu pensando que ia aparecer Alguém pra me ajudar Apareceu Homem da Serra Ô meu pai Mano Nossa Eu me lasquei gostoso agora Meu Deus Ele vai comer meu cu Ai Mano Eu só tenho uma bala Nossa Me lasquei Gente Eu me lasquei Ih Fudei Eu morri Gente Eu tenho uma bala Consegui pular aqui? Não sei Ariel Obrigada Amiga Tem uma casa no meio da vida Que a porta é aberta No meio da vida Senhor Não, não, não Nossa, morri Meu Deus Joga o palet neles Olha se eu pudesse Nossa Nossa Tá muito difícil Esse aqui Nossa Será que eu não tenho um bala suficiente pra matar esse bando de zumbi Ah, agora tá estunado, né? Mudaram o primeiro jogo Aí depois que passa essa parte já acaba a demo? Só pode estar de brincadeira Ai meu Deus Mas ele tá quase destruindo a porta Meu Deus Meu Deus Esse jogo me odeia Não é possível que esse cara não fosse por nada Com duas balas na cara dele Ah, velho Queria que jantasse vários pra eu meter a bombinha Meu Deus Meu Deus Nossa, tem uma armadilha bem ali Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tudo levantou Vai, deixa eu passar Eu peguei a verdinha, nem lembro se eu peguei a verdinha Peguei Vai ter que segurar Nossa, tem quatro granadas Eu pensei que só tinha uma Ah, então eu posso tacar doidado isso aqui Não, pera Não é só uma Quatro é o botão Só pode ser brincadeira Meu Deus Meu Deus O bicho pegando fogo Eu pensei que ele ia subir aqui Meu Deus O homem é bugado Se vocês puder clipar Por favor Que isso Ah Meu Deus Como é que você subiu aqui? Eita porra Tomei do cu Ai, graças a Deus Ai, graças a Deus Gente Odiei esse jogo Ainda bem que eu não comprei Meu Deus Gente, eu ia ficar seis meses pra gerar isso aqui Meu Senhor Ia ser dinheiro jogado no lixo Meu Deus Será que a Péu comprei o três Na época que lançou e não joguei Porque eu não consigo jogar com o bicho atrás de mim o tempo inteiro A dublagem tá boa Deus me livre Eu jogo isso aqui não Eu vou assistir a gameplay Eu vou assistir minha amiga jogando Mas eu não vou jogar na live, gente Senão eu vou ficar isso aqui pra sempre Oi, tigrinho Sério? Ai, amiga Eu não gostei de jogar Muito difícil Vou pro bingo É, o Edu vai streamar Ele joga esse jogo Menina, eu fiquei três horas pra passar isso aqui Você nunca jogou o 4? Putz Eu também não Na verdade eu nem assisti Nem gameplay do 4 eu cheguei a assistir Tipo, do antigo Não cheguei a ver, não O easter egg da metralhadora Você jogou com Little tiger de boots Ai, ó Ai, ó Já, ó